Olá e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido aqui no ICC. Cliquei e entrou imediatamente. Vamos de Índia do Rei. Bom, vamos jogar algo da família aqui da Índia do Rei contra Trompovsk, né? Bom, vamos jogar G6. É, essa tomada já tira um pouquinho, isso aqui é bem difícil, mas tem um plano aqui de avançar. Vamos tentar esse plano. Não sei se o Bispo está bem colocado. Vamos jogar assim. Esse cavalo vem para cá. Essa posição me pegou um pouco de surpresa. Vou jogar aqui no momento que ele não tem o H4, né? Então aqui parece que garante algo que em geral não tem, né? H3 Bispo volta. Não é muito ganho. Vamos jogar F5. C4, cavalo D2. Dama A4. Ameaçou tomar. Bom, está me convidando para esse lance. Dama B5. Eu já tenho um cavalo. Toma D4. Esse aí. Bom, cavalo A5 parece interessante. Dama A3. Cavalo Vem. Dama B3. Se ele toma vai ser interessante também. Eu jogo torre B8 e torre B2. Começo a abrir a posição. Eu vou jogar aqui um peão toma. Se tomar de F é pior, porque debilita. Debilita o ponto A3, né? Já vou imediatamente atrás dele. Tem um cavalo D5 defendendo, né? Um pouco desagradável isso. Mas agora eu posso jogar esse. Porque o Dama A3 não tem tanto efeito. Porque eu entro. Eu ia trocar as torres e jogar F8. Mas como ele tomou de F. Já posso pensar em Rock mesmo. E explorar aqui a coluna E. Dama C2. Parece a opção. Dama B4. Agora ele vai ter que tomar, né? C5. Lacezinho. Meticuloso esse, né? P1 toma. Vou pensar aqui. Quero dar um intermediário. Se ele tomar. Vai abrindo o meu Bispo. Eu vou dar um intermediário aqui. Cavalo CC. Se tomar eu tomo. Atacando a torre. E aqui eu quero jogar atacando. Ele vai atacar aqui, né? É... Cavalo D5. Tem poucos segundos. Vou jogar de uma forma mais... Ativo. Agora o meu cavalo chegou próximo aqui. E esse aí. E esse aí. E esse aí. Vou ocupar essas linhas abertas agora. Tive que tirar meu rei aqui do centro. Tava ficando perigoso. Algumas capturas aqui eu não tava podendo ter. Porque ele tomava de dama. Prendia meu rei, né? Agora se ele tomar em d6. Eu vou jogar a torre a8. Ameaçando o cavalo d3. Ele tá um pouco mal desenvolvido. Olha só. Esse ameaça. E talvez ele jogue o cavalo f3. E eu possa jogar, né? Depois ele vai... Vamos lá. Agora não dá pra pensar muito. Eu tenho um torre a3 aí no futuro também. Eu já tô de olho nele. Tensão total aqui, né? Se rei a2, o cavalo f4 já ganha de imediato. Aqui eu tomo. Vai tomar. Tomo atacando. Ameaçando, torre toma. Bispo c6 é um candidato. Tô ameaçando, torre toma. Talvez. Bispo d4 é uma ameaça. E agora? Bispo toma. Vamos tomar tudo, né? Esse bispo cavalo toma. Time warning. Vou ameaçar tomar. De uma forma mais. Não deixando ele escapar muito. Entregou, mas entregou muito. Bispo tá voltando pra d4. E agora um desvio do cavalo. Opa! Já deu. Checkmate. Opa! Foi animada essa. Vamos ver agora as análises. Vamos ver os erros e acertos, né? Espero que tenham alguns. Mas Trompovski é sempre uma dor de cabeça. Então, mais um item pro nosso repertório de índia do rei. Eu tentei jogar uma variante que nem eu costumo jogar. Que é pra dar uma característica de índia do rei. Mas talvez outro sistema com cavalo e4. Um sistema agressivo, né? Pra combinar com o espírito da índia do rei. Um espírito combativo, né? Talvez o c5. Existem opções aqui contra Trompovski. Vamos lá no chess.com e tirar essas dúvidas. Bom, vamos começar aqui. Vendo então a abertura. Então veio Trompovski. Primeiro ponto é... O que que um jogador de índia do rei jogaria aqui? Eu joguei g6 porque muitos não capturam. Que é um lance mais enjoado, né? Você trabalhar com essas estruturas. Tem o ataque em isolar-se também, né? Com b3. Cavalo f6, bispo b2. G6 e bispo toma f6. Quando quebra essa estrutura fica bom ali pros cavalos. Mas eu lembrei de um plano. Que joga com f5, h5. Inclusive foi algo que me ajudou. Porque quando eu joguei h5 ele não tinha h4, né? Lembrava que ficava uma estrutura assim com h5, h4. Mas então ele jogou esse. Só voltando aqui dos planos que podem ser opção, né? Também o d6. Que se não capturar você vai jogar cavalo de bd7, g6. Mas também tem a opção da captura. Capturas assim. Várias estruturas, né? Você pode jogar d5. Essa é a linha que tem um bispo e toma f6. E às vezes joga g6 aqui. F5, h5. Vamos ver o que mais. C5 talvez seja um bom lance para o jogador de Índia do Rei. C5. Que aí toma, você toma de g. E depois de d5, essa já é uma estrutura do tipo b9, né? Muito semelhante. Você pode jogar db6. Ou pode jogar d6. Vamos pegar aqui algum exemplo. Você vai sentir aí uma similaridade com o Benoni. Apesar de ter uma estrutura já quebrada aqui, né? É a mesma estrutura que o Ivan Chuk venceu o Magnus Carlsen. Numa partida que ficou famosa. Que ele dá um mate ou quase mate e dá um pulinho na cadeira. É só procurar aí no YouTube que dá para encontrar esse vídeo. Ele joga essa estrutura. Mas eu acho que ele joga essa variante db6 nessa partida. Tá achando estranho aqui que tá pulando muito aqui. Bom, vamos voltar então para o que eu joguei. G6 tomou G3 bispo G7 bispo G2. D6 é o segundo lance. Tem D5. Bom, cavalo H3 já foi uma invenção dele. Parece que já apontou ali uma micro vantagem. Imprecisão, olha lá, menos 0.12. Mas eu não vou aproveitar imediatamente. Fiz uma imprecisão também. C6 era melhor. Fiz uma ideia de estrutura. Deixando esses dois peões aqui, né? Então eu joguei esse. Ele veio com esse. E agora esse. Cavalo E7 era melhor. Cavalo F4. Ele dá cavalo E7 e dá H4. Cavalo E7 é melhor. E3, F5 e F8. É, eu já tava com ideia de F8. Quando ele acabou tomando de F ali. Eu ia trocar as torres e jogaria F8. Aqui. Eu jogo esse. Ele tira. Eu tomo. Foi um erro. G5. Ataca. Cavalo D3. H3. E complexo, né? Ah, esse aqui foi lamentável, né? Mas eu tinha que jogar G5. Imprecisão. Esse é um erro. C5. Peão toma. Erro grosseiro. Agora a coisa pegou. D toma C5. Dama C5. G5. Não queria deixar a dama dele ativa aí, né? Por isso que eu joguei esse. Partida tensa. Esse também ele considera um erro. Esse um erro. Imprecisão. Quando eu achei que tava sendo um bom lance. Ainda é imprecisão. Veio com esse Rock. E a vantagem tá pras pretas aí, né? Apesar dos erros e imprecisões. Esse é bom. Torre de A é 8. Era melhor. Aí vai tirar ponto por causa disso. Torre de A é 8. Nem concordo aí com o engine, né? Torre de F é 8. Erro grosseiro. Cavalo D3. Ah, o brilhante. Esse aí também era o principal pra dar vantagem, né? E é um sacrifício. Tomei. Tomei. A vantagem agora tá muito grande. Erro. Torre de A é 8. Já poderia ser, né? Mas é um erro que deixa 15 pontos de vantagem, né? Ah, se todos os erros fossem desse tipo, né? Errei. Tava com 20 pontos. Fiquei só com 15 pontos de vantagem. Ia ser uma maravilha. Esse não é o melhor? Tinha melhor? Torre de A é 8. Mas tudo na mesma linha, né? Torre de A é 8. C4. Aí cai a casa, né? E é uma imprecisão. Torre A2 é melhor. Tem até... Bom, na luz do engine, na precisão de cálculo, tranquilamente. Ele pode chamar de imprecisão, né? Mas na situação prática, acho que eu tava até apurado, né? Bastante apurado. É primeiro ganhar o material e depois pensar da maneira mais prática aqui, né? E aí, bispo D4 deu pra fazer. E é mate no próximo. Tô ameaçando dama F2. Quando toma, eu tenho dois mates aí pra escolher. Escolhi de torre. Então, uma partida que serve de alerta, né? Não sei se foi totalmente convincente aqui esse plano, né? A partida foi movimentada depois, mas... Foi um blitz, né? Mas a gente tem que pegar e analisar se... Você estaria satisfeito também numa partida pensada, que o jogador tem tempo. Você não pode entrar numa posição inferior, posicionalmente, né? Então, essa aqui vai pra oficina também. Vou pensar no que jogar contra a Trompowski. Porque, normalmente, eu jogo E6. Mas nós estamos jogando o repertório de Índia do Rei. Então, eu vou procurar uma que combine mais. Bom, então, aqui a Trompowski vai pra oficina. Mas continuaremos os testes aí do repertório com Índia do Rei e Ataque Índia do Rei. E Pirc contra E4. E, em breve, mudaremos aí pra outro repertório. Sempre cambiando rapidamente aí os repertórios. Então, até o próximo vídeo da série de jogo rápido. Até lá! Valeu! Tchau, tchau!